Jogou onde pra você? É verdade, aqui estamos descobrindo mais sobre o que a galera geralmente não fala, né? Geralmente quando o nosso convidado participa de podcasts, ele dedica uma hora de Palmeiras, uma hora de Penerbahçe, uma hora de porquê não seleção, uma hora de como é que tá a vida, 5 minutos Flamengo. Hoje, vamos fazer justiça. É um prazer estar aqui contigo, falando aí com o público que te acompanha, no qual eu faço parte de jogar. Foi o maior time que eu vi, foi esse do Flamengo que eu atuei. Porque é a hora que eu começo a olhar o nome dos jogadores, principalmente hoje, né? Quando a gente já parou, vi a carreira que todos esses jogadores tiveram. Realmente a gente olha pra trás e se faz perguntas de porquê que a coisa não aconteceu. Mas assim, dinheiro eu não sei de onde que o Flamengo arranjava pra contratar os jogadores, né? Porque pra pagar, não pagava. Eu, particularmente, eu não recebi um real do Flamengo. Eu... é engraçado porque agora com esse negócio da internet, quando vem as... Vem enquete, vem histórias e tal. Esses dias eu tava vendo uma postagem a meu respeito no Flamengo e aí um cara comentou que eu fui, que eu comi, que eu dormi de graça, que eu peguei o dinheiro do Flamengo e fui embora. E é ao contrário, né? O Flamengo não me pagou nada. Eu tinha contrato com o Parma na época. Era um jogador emprestado. O Flamengo não gastou um real comigo. Depois eu tive que ir pra justiça pra receber o que era do meu contrato, que o próprio Parma não queria me pagar. Então, tinham coisas... tiveram coisas no Flamengo que me ensinaram demais. Eu comecei a valorizar situações que eu já conhecia, mas que quando eu chego no Flamengo e não tenho, eu passo a valorizar muito. Então, por exemplo, a minha primeira concentração pro jogo do Botafogo, acabo o treino, eu tomo banho, entro no ônibus e procuro os jogadores. E eu lembro que o Mozart sentou do meu lado e falei, cara, cadê os jogadores? Ele não fica tranquilo, os jogadores vão de carro pro hotel. Falei, beleza, tudo bem, depois do jogo os jogadores vão pro hotel pra pegar os seus carros. Já tinha visto isso em outros locais. Aí chegamos pra jantar, metade do time tá jantando, a outra metade sabe Deus onde tá. Então, eram coisas que me chamavam muito a atenção, porque nós falávamos de Flamengo, falávamos de uma equipe que todos reconheciam a sua grandeza do lado de fora, mas que internamente, pelas razões do clube, infelizmente não funcionava. É, você tinha um sonho de jogar no Flamengo pelo Flamengo ter sido o time do seu ídolo do futebol, posso colocar dessa forma, né? E aquela foto sua com o Zico na gávea, você lembra que circunstância que aconteceu? Lembro, lembro, cara. Um dos dias legais que eu tive no Flamengo. Eu tive alguns dias legais no Flamengo e eu tive outros dias não tão legais, né? Que, como eu falei há pouco, foram dias de muito aprendizado. Eu agradeço muito ter jogado no Flamengo porque eu pude ver a grandeza do Flamengo de dentro. E eu, as pessoas que são próximas a mim, eu sempre dizia, quando eu saía do Flamengo, o dia que a rapaziada aqui de dentro, que comanda esse clube, entender a força que eles têm e se organizarem, vai ser difícil competir. E o Flamengo fez isso anos depois e hoje tá aí, é um dos principais clubes do Brasil e com certeza é um dos que entra sempre pra lutar pelos principais títulos que se jogam aqui no futebol brasileiro. Então, esse dia o Zico apareceu lá como era praxe, né? Eu nunca tinha visto o Zico. Eu já tinha estado no Rio de Janeiro com Curitiba, com Palmeiras, com a seleção brasileira. Eu já tinha estado em alguns locais onde o próprio Zico estava, mas por alguma razão a gente não tinha se cruzado. E de repente, num dia, na Gávea, o Zico aparece e aí aquela loucura, né? O homem tá na área e continua sendo, né? O que pra mim é o mais incrível, passado tantos anos. E aí fomos apresentados ali de maneira rápida e tal. Eu era um dos novos contratados. Então, troquei uma ideia com o Galo ali, sei lá, cinco minutos. Mas que pra mim foram espetaculares, porque ali eu percebi que eu tava no clube dele, né? No time dele, que era uma das razões que, quando criança, quando imaginava jogar, pô, posso jogar no Flamengo, que é o time do Zico. Que acabou acontecendo, que pra mim é de uma satisfação muito grande. É, o que hoje a criança, é difícil colocar dentro de um quadro que seja parecido, mas eu vou tentar explicar pra criança de hoje que tá assistindo. Hoje a criança faz um gol, ou há cinco anos atrás, seis, fazia um gol e falava Messi, Barcelona, Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Ela tenta imitar e, mesmo torcendo por um time do Brasil, de fora do Brasil, ela tem essa referência. E é isso que pro Alex, com certeza, pesava, né? Mesmo sendo torcedor do Curitiba. Isso que ele tinha ali também como criança. É normal que os melhores estavam aqui, né? Então, era outra história. É, a minha geração viu outro tipo de futebol, né? Outro tipo de relação com os clubes, outro tipo de relação com os ídolos, né? Eu, por exemplo, eu nasci em Curitiba e tinha as minhas referências aqui no Curitiba, mas a idolatria maior era pelo Zico. Ao mesmo tempo que eu adorava o Sócrates, ao mesmo tempo que eu adorava o Éder Aleixo, ao mesmo tempo que eu adorava o Pita no São Paulo, eram jogadores das principais equipes do futebol brasileiro, e que eu, criança, aqui em Curitiba, eu acompanhava. Então, eu acompanhava, existia um glamour muito grande em cima do campeonato carioca, né? E no qual a gente via vários bons jogadores, esses vários bons jogadores em Flamengo, em Vasco, em Fluminense, em Botafogo, e eu acompanhava, sendo que, por exemplo, o Giovani no Vasco, quando surge, eu ficava acompanhando e jogava demais. Mas, assim, a referência maior era o Galo, que eu acredito que seja o Galo para quem tem idade parecida com a minha, né? Um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. Se nós formos aí fazer uma pesquisa com grandes nomes que conseguiram jogar no futebol brasileiro, o Zico vai estar, na sua grande maioria, sendo muito bem votado, porque, realmente, ele era a nossa maior referência. Pois é. Voltando ao Flamengo de 2000, você demorou um pouco para chegar, né? Seu contrato começava em agosto, quase você foi para o Vasco, mas, felizmente, a galera de lá, do Parma, não gostava muito do doutor Eurico, e acabou que você veio para o Flamengo. Eu saio do Palmeiras negociado com o futebol italiano, com o Parma, e saio bem do Palmeiras. O meu último jogo no Brasil foi com o Brasil e a Argentina, e nós ganhamos 3x1, gol meu e dois gols do Vampeta. Eu acabo sendo negociado com o futebol italiano e vou para a Itália. Chegado na Itália, o Parma, no primeiro momento, eu disse que não vai me usar, por excesso de estrangeiro, aquela coisa toda, e que eu precisava arranjar um clube. Nessa de arranjar um clube, o Eurico estava viajando pela Europa para tentar contratar jogadores. E vai para a Parma para tentar me contratar. E um dos dirigentes do Parma olha para o Eurico e fala que não vai negociar, porque o Eurico devia algum dinheiro para ele de uma outra negociação de algum outro jogador, que, se eu não me engano, era o Júnior Baiano. Júnior Baiano. Isso. Aí, beleza, a coisa com o Vasco não aconteceu. Eu seguia num período de férias, ainda no futebol italiano, e o futebol brasileiro seguia. Nisso entra o Flamengo na jogada. E a gente negocia com o Flamengo. Só que no meio disso, existiam outras equipes europeias que eu poderia ir. La Corunha, que estava um punhado de brasileiros lá. Ah, é o Olympique de Marseille, que o Abel Braga estava indo para o Olympique de Marseille na época. E conversa daqui, conversa dali, eu acabo acertando com o Flamengo. Por que eu não venho com o Flamengo direto? Porque eu tenho que me apresentar para a seleção brasileira, que tinha jogos de eliminatória e também os Jogos Olímpicos em si. Então, aquilo que eu brinquei com você no telefone esses dias, eu vou para os Jogos Olímpicos como jogador do Flamengo, porque eu já tinha contrato com o Flamengo e tudo, e vou para a Olimpíada. Acabado a Olimpíada, eu volto para o Brasil, volto direto para o Rio de Janeiro, faço a minha apresentação, me apresento lá na Gávea. O Flamengo me dá dois dias para ir para Curitiba para poder pegar as minhas coisas, já que eu tinha vindo direto da seleção. Volto dois dias para Curitiba, retorno ao Rio e começo os treinamentos. Isso já é início de outubro, tipo, primeiro, dois de outubro. Mas eu já era jogador do Flamengo há dois meses, só não frequentava o Flamengo, porque eu estava na seleção brasileira. Pois é, e arrumar espaço no time também não era das tarefas mais fáceis. Essa estreia foi péssima, porque foi contra o Botafogo, e é um clássico, e o Flamengo perde de 3 a 1. Um jogo icônico até para a torcida do Botafogo, principalmente. Donizete mete um golaço, o Júlio tenta sair, Donizete mete um golaço por cobertura. E uma expectativa muito grande em cima do que já era chamado de Selefla. O que você lembra dessa estreia? A expectativa era grande para saber como é que o Carlinhos ia conseguir pôr eu, Pat, Denilson e Dilson jogando junto. Essa era a expectativa, o pessoal da imprensa, o torcedor, falava muito a respeito disso. Então eu tinha que vir e arranjar um lugar para jogar nesse time. O que acontecia? Eu vinha mal, porque a gente tinha acabado de ser eliminado das Olimpíadas de Cigney, e naquele momento, como sempre acontece, você tem que escolher vilões para as derrotas, naquele momento os escolhidos foram o Ronaldinho Gaucheu, o Ronaldinho não volta para casa, porque é o período dele de atrito com o Grêmio, ele saindo para o Paris Saint-Germain, e eu volto para o Flamengo. Então era um momento ruim meu, como atleta, devido a essa cobrança muito grande em cima dos Jogos Olímpicos. E o Flamengo, enquanto clube, também fazia um brasileiro irregular, não fazia um brasileiro muito bom, fazia um brasileiro irregular, tinha vencido alguns jogos, perdido outros, e eu treino um pouquinho e vou para essa estreia com o Botafogo, e a coisa realmente não acontece, o Botafogo foi melhor e nos venceu, e venceu com propriedade naquele dia. Aí vem um outro problema, que eu acho que talvez tenha sido até maior do que as partidas, e nesse problema eu passo impune, graças ao bom Deus, que foi a história de um churrasco que esse time fez. E essa história é boa de lembrar pelo seguinte, por que eu tenho tudo anotado? Porque tudo que ia acontecendo na minha carreira, eu ia fazendo anotações e pontuações para ver se aquilo ajudaria ou atrapalharia. E eu acho que aquele churrasco atrapalhou muito, porque o churrasco vazou, né? Quando o churrasco vaza, o time já não vinha bem, vinha de uma derrota para o Botafogo, e acontece o tal churrasco, que a imprensa fez uma onda muito grande com aquele churrasco. Então, e por que eu digo que eu escapo impune? Porque no dia seguinte eu ainda estava num hotel em Copacabana, e eu tinha combinado com um corretor de imóveis, e eu ia ver o local para eu morar, eu, a minha esposa e o corretor. Então eu estou no café da manhã esperando o corretor chegar, o garçom do hotel chega com um jornal. Não lembro qual era o jornal, acho que jornal do Brasil. Estava em todos, todos os jornais. Então, mas ele jogou um jornal. Ele pega o jornal e joga na mesa e fala assim, pô Alex, estamos bem, hein? Olha o nosso time. Aí minha mulher pega o... Minha mulher pega, vê a manchete, leva na página do esporte, lê a matéria, ela me dá um tapinha no ombro e fala assim, teu santo é forte, hein? Porque o que que acontece? O treino, eles alteraram, né? O Flamengo alterou o horário do treino. O treino normalmente seria a tarde, eles trouxeram o treino para de manhã, para que a gente treinasse de manhã e seguisse para o churrasco. Por que que eu não vou ao churrasco? Porque quando, como eu estava chegando no Rio, eu tinha ainda uma papelada para assinar com o pessoal do Flamengo. Então, quando eu acabo o treino, algum funcionário do Flamengo me pega, me leva para a sede para eu assinar esses documentos. E a coisa foi atrasando ali. E nessa de atrasar ali, como eu estava chegando no Rio e estava procurando local para morar, a minha mulher sai do hotel e vai para o clube me encontrar no clube. Ela me encontra no Flamengo e a gente vai olhar alguma coisa para ver onde nós iríamos morar. Enquanto eu faço isso, o churrasco acontece. Então, essa é a minha sorte. E o jogo seguinte, se eu não estou enganado, é Esporte Recife. Isso. Tem pouquíssima gente no Maracanã, mas os poucos que estavam lá foram com aquela criatividade do brasileiro, no qual o Carioca talvez seja top 1 do Brasil. Em nível de criatividade, o torcedor carioca realmente é algo espetacular. Obrigado. E aí vai com faixa de falando de churrasco. Eu lembro que eu vou bater um escanteio, tinha um cara parecendo que estava com uns espetinhos na mão. Eu falei, pô, maravilhoso. Só que o time não ganha. O time já não vem bem. O time é muito badalado devido aos nomes que ali estavam e a gente não consegue vencer. E se eu não estou enganado, salvo engano na minha memória, a gente joga três seguidas no Maracanã e perde as três. Isso em times gigantes como é o Flamengo é inadmissível. Então realmente o momento da minha estreia é ruim, porque eu já vinha mal, o time já vinha mal, mas esse churrasco deu uma aumentada grande nessa situação, porque aí os resultados seguintes não aconteceram. e aí realmente a coisa desandou de um jeito muito grande. É, esse jogo eu fui. O único jogo dessa campanha que eu fui. Realmente um clima horroroso no Maracanã. Uma mistura de ironia com muito ódio. E o Flamengo abre o placar com o Denilson. Faz o primeiro gol. E o esporte vira o jogo. E lembro, não me orgulho disso, tá? Eu tinha 13 anos, 14, adolescente, né? Eu xingando, xinguei muito o Adriano, nesse dia. Pra você ver a situação, né? Como é que é a vida, né? O Adriano perde um gol embaixo da trave. É triste. O jogo não foi bom, né? Mas eu nunca faria isso hoje, né? Marmanjo, né? A gente é muito marmanjo porque não tinha pena da base, não. Zero pena. Era em cima como se fosse... E até hoje é assim, né? O Adriano foi apelidado, a criatividade do Carioca, de bonecão do posto. Tinha esse objeto no Rio. Sim. Lembra? É maldosamente colocar... Eu brinco com o Adriano porque eu vi o início do Adriano, né? Que é esse início aí no Flamengo. Depois a gente passa um período junto na Itália, no Parma. Depois eu tô na competição que consagra o Adriano, que é a Copa América de 2004, que ele faz o gol no último minuto e ganha todos os prêmios da competição. e a partir dali nasce o imperador, né? E eu sempre brinco com ele que o legal do futebol é essa oportunidade, né? Que os mesmos que o massacraram um dia por alguma razão, por essa paixão violenta que o futebol causa, são os mesmos que vão chamá-lo de imperador hoje, vão agradecer por tudo que ele fez com a camisa da seleção. Aí no Flamengo, muito pelo que ele fez no Brasileiro de 2009, né? Isso. que é a loucura do futebol, né? É o que realmente causa. É. E ele surgiu muito bem, tá? Surgiu... O Leão convocou. O Adriano ninguém entendeu na época e o Leão convocou. Ele subiu direto da... Não pegou nem juniores, foi direto pro profissional. É uma potência muito grande. Um garoto, né? Vai ter... Vai ser irregular, não tem jeito. Você falou dos jogos? Então você jogou 67 minutos contra o Botafogo, jogou 60 contra o Sport. Então presumo que você foi titular nessas duas partidas iniciais, com o Carlinhos ainda. E depois rolou o Flamengo e a América. Você sofre um pênalti. O Flamengo perde em casa de 2x1. América Mineiro. Sofre um pênalti aos 90 minutos. Aliás, jogou 90 minutos, mas sofre pênalti, perdão. Então teve o gol do Flamengo através do pênalti que você sofreu e o Pet bateu. O outro jogo é Portuguesa e Flamengo. Aí você já estava no banco. Jogou 32 minutos, foi 2x1 pra Portuguesa. Você tem memórias desse jogo? Tem memória de todos. Esse jogo da Portuguesa é algo maravilhoso. O HD é grande, né? Você é um jogador... É grande não. Um belo crânio. É, a minha cabeça é grande, mas a minha preocupação em anotar pra não esquecer depois, ela também é... Ajuda muito. Ela também é grande. Ajuda bastante. Mas fala. Na semana pré-Portuguesa, aconteceu uma cena que é maravilhosa. O Carlinhos, com aquele jeitinho dele, todo calminho, me abraça e vai me levando pro outro lado, pro lado contrário do Viché. E rasga e elogio. Mas rasga, é um negócio assim que... Até brinquei com ele. Falei, pô, mas nem o Zico joga tanto como o senhor está falando. E ele dava risada. E ele queria me tirar do time, né? Só que achava que... Que é aquilo que eu falei no início. A busca pelo equilíbrio pra... Pra colocar os nomes todos juntos, né? Então ele me abraça, rasga elogios, fala bem pra caramba de mim, que me acompanhava e tal, que ficou feliz com a minha vinda. Mas... Eu falei... Carlinhos, o seguinte, cara, se o senhor quer me tirar do time, pode ficar à vontade, porque realmente a coisa não está boa. E nós temos que achar uma solução. Se na cabineira a solução, de momento, é que eu saia do time, não tem problema. Eu vou pro banco, vou torcer pra rapaziada e vou tentar, de uma outra forma, buscar a minha posição. Então se ele tinha alguma preocupação que eu fosse dar trabalho pra ele, encher o saco dele, nessa nossa conversa, ele ficou mais tranquilo e fez os movimentos que ele queria fazer. Nós fomos pro jogo e perdemos pra portuguesa e na volta, nós descemos na pista do Santos Dumont, porque a torcida do Flamengo estava lá esperando. E aí nós descemos no ônibus, pô, e aquela correria, torcedor jogando pedra. E nisso passa uma moto do nosso lado, um cara estava armado. E o Clemer, o goleiro... Armado. O Clemer, o goleiro, falava assim, que troca, hein, Alex, que você fez? Saí do futebol italiano, que provavelmente você jamais veria isso pra hoje, estar num ônibus com a cortina fechada, tendo que deitar no corredor, porque tem um bando de torcedor jogando pedra e tem até um maluco armado ali fora. e nós descemos num quartel da polícia e dali do quartel da polícia que teve a distribuição pra cada um e pra sua casa. Então foi o momento mais delicado, assim, com o... com a minha passagem no Flamengo. E se eu não tô enganado, após esse jogo, o Carlinhos acaba saindo, né? Isso. Não lembro se ele foi demitido ou se ele se demitiu, porque realmente é aquilo que a gente falou, né? Uma derrota em time gigante como o Flamengo já é duro. Quatro derrotas seguidas sobra pra todo mundo e normalmente sobra primeiro pro treinador. E aí acaba vindo acaba vindo o Zagallo pro lugar dele. Foi isso mesmo, ele foi demitido, ele já tinha sido campeão carioca com o Flamengo antes, nesse mesmo ano de 2000. É um dos grandes treinadores da história do Flamengo, um dos grandes ídolos do campo também, da história do Flamengo, o Carlinhos Violino. Voz fina, mansa, tranquilo, e um grande cara. E o próximo jogo que teve, você não jogou, que foi o Flamengo e Vélez, e aí o Flamengo ganhou no Maracanã. E aí eu vou ilustrar da forma que eu via, tá? Enquanto torcedor. Eu acho que na época, hoje, as pessoas veem o futebol de uma forma, em 2000, era outra coisa. A carreira do jogador estava ainda acontecendo. A expectativa maior era sobre a contratação do Denilson. O Denilson já era o jogador da seleção principal, o Denilson já era o jogador de Copa do Mundo, havia essa expectativa maior sobre o Denilson. E eu acho que isso pesou para você acabar ficando no banco nessa situação de ter que escolher. você acha que o raciocínio é por aí? Não, acho que não. Porque, na verdade, o equilíbrio era no meio campo e o Denilson era atacante. então, ali o Denilson e o Edilson na frente e a gente já tinha as movimentações conhecidas. Então, a briga maior era para, no início para o Carlinhos e no final com o Zagallo, para colocar o Pet jogando junto comigo. Porque o Pet era a referência do time, mesmo com os outros nomes que chegaram, a referência maior do time era o Pet. Ela jogou demais. Já estava há algum... O melhor jogador do Flamengo em 2000, sem dúvida. Foi, foi. Já estava há algum tempo no Flamengo e jogando bem. Jogando num bom nível. Então, assim, a expectativa maior era a do treinador, como eu falei no início o Carlinhos e finalizando com o Zagallo, de fazer com que quem jogasse atrás de nós, os dois volantes, que eles tivessem um mínimo de equilíbrio. E vamos lembrar o seguinte, o lateral esquerdo era o Atirso. Que pra frente era um leão, mas pra correr pra trás também era difícil. Então, eu lembro de conversas que eu tinha com o Juan e com o Gamarra, achar esse equilíbrio era difícil, porque nós tínhamos que achar uma forma desse meio campo ser mais equilibrado e ainda tinha a situação de cobrir o Atirso. Já que do lado direito o Mauro e o Alessandro eram mais seguros do que o Atirso. O Atirso não. O Atirso, e era o forte do Atirso, né? Ele doava muito bem, chutava de fora, entrava na área. Então, achar esse equilíbrio, eu acho que era o principal do Carlinhos quando ele me tira. E depois segue com o Zagallo, acho que mais dois, três jogos, até eu tendo a chance de treinar e melhorando, mostrar pro Zagallo que eu podia retornar. tanto que eu acabo o ano jogando ao lado do Pet. E aí eu não lembro, mas eu acho que jogando ao lado do Pet já sem o Denilson, que era essa briga do treinador pra tentar achar um equilíbrio pra esse time poder jogar bem. Pois é, mas eu disse no sentido de que já tava complicado, apesar do Edilson, perdão, do Denilson ter feito um jogo muito bom contra o Vélez, por exemplo, no Maracanã, o equilíbrio tava meio estranho. Nesse jogo do Vasco ele também não começa como titular. Joga o Adriano. O Adriano vai muito bem o sinal nesse jogo com o Edilson. E na estreia do Zagallo. Eu até tinha dúvida se você tinha jogado com o Atiço no Flamengo. O Atiço sai. Ele vai pra Itália e... Sim, mas acho que nesse time jogava o Atiço. Talvez ele tenha ido depois. É, ele não ficou até o fim do ano, mas chegou a jogar nesse time sim. E esse jogo do Vasco é o grande jogo do Flamengo, em termos de resultado. Porque o do Corinthians que foi um grande jogo também, que você arrebentou junto com o Pet, tá mais pro fim. Ele já é um jogo que o Flamengo já não tem mais o que fazer no campeonato. Já tá já naquela situação que era oito e não ia chegar e tal. E esse jogo do Vasco já é o jogo do time a ser batido. O Vasco tava sempre nas primeiras posições, é o ano que o Vasco acaba sendo campeão. Então, era o jogo realmente a ser batido. E se nós lembrarmos, provavelmente o Zagallo tenha colocado o Jorginho pra jogar, que era um volante mais de marcação. Então, nessa coisa que a gente fala do equilíbrio, provavelmente o Zagallo tenha achado o equilíbrio com a entrada do Jorginho. Se nós lembrarmos os volantes que tinham, também eram volantes que queriam jogar. O Rocha queria jogar, o Leandro Ávila queria jogar, o Rocha queria jogar. Então, o Jorginho, a primeira função dele, ele se consagra assim, né? Sendo um jogador de fazer o trabalho sujo ali, de ser muito marcador, não tinha a qualidade técnica que os outros tinham, mas era um cara de muita entrega, de muita luta, de muita briga, de boa leitura da posição. Então, provavelmente o Zagallo tenha achado o equilíbrio dele dessa forma. É, o Jorginho, que não é o Jorginho do tetra, o lateral, Jorginho meio campo, volante, levou muito tempo no Flamengo, carinhosamente apelidado pela torcida criativa de Jorginho Pedreiro, porque ele tinha o bigodinho de pedreiro aqui no popular do Carmo. E a escalação desse time do Flamengo, Júlio César, Juan, Gamarra, ainda com a Tirson, Leandro Ávila, Pet, Rocha, Jorginho, Edilson e Adriano. 4x0, belíssimo jogo contra o Vasco, com o Romário, com o Juninho pernambucano, com o Juninho paulista, com o Viola, com o Junior Baiano, que foi citado há pouco, o time a ser batido, o time que foi campeão brasileiro, e o Jorginho tetra, ele entra nesse jogo, só que pelo Vasco. Ele entra durante a partida. o Jorginho estava no Vasco. O Vasco era muito forte. muito forte. E você entra nesse jogo? Eu vi esse jogo há pouco tempo. Você joga bem? Esse jogo. Não, depois do jogo da Portuguesa, que foi o jogo que o Carlinhos me tira, naquela conversa que eu contei há pouco, eu jogo, acho que contra o Fluminense um pouquinho, depois jogo um pouquinho contra o Vasco, e aí eu começo a jogar. Tem um jogo do River Plate na Argentina que é um bom jogo, inclusive eu vi esse jogo esses dias, eu joguei num bom nível, então eu encerro num bom nível. Eu começo mal, porque o time está desequilibrado, e tem todas essas histórias que eu acabei comentando aqui há pouco. Após a troca, Carlinhos a Galo, o time dá uma melhoradinha, ele consegue achar esse equilíbrio, e eu volto a jogar. Eu dentro do campo mostro que eu tinha condição de jogar. Então eu encerro jogando contra o River, contra o Corinthians em São Paulo, contra o Vitória no Maracanã, e o ano acaba. Mas eu encerro jogando num bom nível com o time jogando um pouquinho melhor do que estava jogando antes. Não, 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 não. Você é muito crítico e às vezes isso pesa negativamente na sua própria crítica. Eu falei, você está jogando bem, você sai jogando muito, é outro nível. O jogo que você faz contra o Corinthians, pelo menos a minha memória afetiva, é um jogo excelente, e os lances não negam isso, e contra o Vitória você faz gol. Mas vamos, pouco a pouco, você lembra as histórias, isso é muito bom. Tem umas histórias que eu não sabia. E eu não te contei que depois desse episódio do churrasco, famoso aqui no Rio de Janeiro, um churrasco frequentado por muitos meninos. Que eu escapei, eu escapei de churrasco. O Alex escapou. É que alguém vazou o endereço, alguém que eu suspeito muito quem seja, que era atacante, a situação foi que um cidadão, um cidadão teve foto, né? Chegou, não sei se sabe se vocês devem saber. Tiveram várias fotos. Tiveram várias fotos. As fotos estavam no jornal. Morava em frente à banca, e aí ele comprou, ele comprou todos os jornais da banca, o patroa não vê. Comprou tudo. Queima de arquivo. Queima de arquivo. Lógico. Acabou com a prova, com a evidência. Não tem TV, né? Não tem rádio, não tem garçom. Tem mais arquivo. O jornal é que vai resolver a situação daquela banca. Outra coisa importante pra falar, você está na Vegetta TV e graças a vocês e ao It's a Go que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde com grandes convidados. Você conhece o It's a Go? Você gosta de Premier League? La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Go. Beleza? A gente tem aqui o QR Code. Beleza? Aqui? Será que é aqui? Legal falar que o River que o Flamengo perde a Mercosul é um time fortíssimo. As pessoas pegam a Libertadores hoje. Por que você não tantos Libertadores Zico, Alex? O nível da Mercosul de 2000 era uma coisa assim assustadora. Tinha essa série Flá, tinha os melhores times da Argentina, mais times da Argentina até do que na Libertadores. Tinha um Vasco fortíssimo que foi campeão nessa temporada. A frente do River era Ortega, Gadiardo, Ortega, Aymar, Saviola e o citado aqui, o Anhel. Essa era a frente. Ainda tinha o Cudê que jogava uma bola redonda e eu, com o placente na defesa, com certeza estou esquecendo de alguém aí. O time era assim, a pessoa abriu os cofres na época, então à toa faliu todo mundo. Mas o Flamengo pega o River na Mercosul e perde no Maracanã. Você lembra desse jogo? Pete faz um golaço, inclusive. Lembro, lembro. Foram dois jogos equilibrados. O jogo do Rio e o jogo da Argentina. Mas é isso que você acabou de citar. Eram bons times, eram bons jogadores. Os jogadores demoravam um pouquinho mais para ir para a Europa. Iam, mas demoravam um pouquinho mais para a Europa. Então, a gente jogou em bom nível no Rio e jogou em bom nível no Monumental. E aí, em jogos assim, quem se aproveita melhor das poucas chances que tem, acaba vencendo. É, mas tem diferença, você foi reserva aqui e você foi titular lá. Sim. Essa é a diferença. E lá eu joguei bem. Lá eu fiz um bom jogo. Você lembra se você entrou bem aqui também? No jogo? Você falou que foi bem no jogo? Eu entrei bem, tanto que me dá a condição de ser o titular na frente. Aí eu já jogava no nível do time. Aí o time já tinha melhorado um pouquinho. nós que estávamos abaixo já conseguimos ajudar o Pet, por exemplo, que estava jogando bem sempre. Aí já é a reta final do ano, aí eu já estava conseguindo jogar num bom nível. E é um jogo na Argentina de se lamentar, porque se a gente consegue passar, possivelmente a gente teria condições de chegar até a decisão dessa competição, que o Flamengo era o atual campeão. Realmente foram jogos eliminatórios duros e que infelizmente a gente acabou sendo eliminado. O Flamengo chegou na final em 2001 ainda. Então você vê como é que era a pressão. Eu sei que você falou de oportunidades feitas e desperdiçadas é perfeito, é uma mata-mata, não perdoa. O Flamengo perdeu boas chances no jogo do Maracanã e no jogo de lá eu vejo muito jogo antigo, Alex. Amigo, é um dos melhores jogos que eu vi de ver, mais divertidos de assistir. Fiz até um vídeo seu e do Pet, está no canal, todos os lances de vocês nessa partida. E... Espetacular o jogo, esse 4x3, esse segundo jogo. Espetacular. Gol de falta do Aymar, aí o Pet vai lá e revida. Você, numa função que pouca gente dá o crédito, que é motorzinho do meio campo, roubando muita bola, participando muito. Eu acho que falta esse crédito do seu futebol. Aliás, hoje em dia acho que não mais, acho que o pessoal já pegou, né? Era mais na época. Depois que para, depois que para. Vira o melhor do mundo, é vira gênio. Depois que para. Esses dias eu estava vendo aí os meias do futebol brasileiro, os caras têm 12, 13 gols no ano, os caras estão felizes. Eu fazia 25, os caras falavam que eu não participava. Então é... Depois que você para... Não contavam no Brasil assistência, estavam nem aí. Não contavam. Se eu ainda faz, pagou, estava nem aí. Eu, por exemplo, eu lembro, é o que eu falei há pouco para você aqui, né? Quando você vai ver algum recorte em Instagram, Facebook, essas coisas, os caras falam assim, no meu caso, ele era chamado de sonolento no Palmeiras, isso é verdade, é verdade, mas isso foi seis meses, os meus primeiros seis meses. O resto já tinha parado, só que ela vale como uma verdade absoluta, como se fosse o período todo. Então, esse tipo de coisa eu acho totalmente natural. Agora, quando que eu brinquei que quando você para, tudo se resolve, porque quando você para, por exemplo, a gente está contando o histórico do Flamengo aqui dando risada, porque já passou, já aconteceu, não interfere em mais nada. Mas na hora que você está vivenciando isso, é muito duro de vivenciar, porque você tem que, de alguma forma, aprender com aquilo e seguir. Então, realmente, quando a gente fala dessa situação do River, é que realmente eram bons times e qualquer um poderia passar. Eu também já vi esse jogo, o jogo realmente foi muito bom e o River se aproveitou melhor. E uma outra coisa que é importante, quando as pessoas não têm muita curiosidade em buscar, nós tivemos um momento no futebol brasileiro que ia para a Libertadores o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Então, hoje em dia, hoje em dia tem competições que dependendo de como estão indo os times brasileiros, pode virar G9 no Brasil. Então, você pega o nono lugar do campeonato brasileiro, você faz um campeonato ali irregular, mas você tem uma vaga na Libertadores. o caminho para você chegar era mais complicado, era mais difícil. Então, realmente, relembrar isso a mim, particularmente, me traz muita satisfação porque é um período muito legal do futebol brasileiro e sul-americano. É, eu só vou dar uma dialpatina aqui, advogado diabo, aproveitando a presença de um dos melhores jogadores da história dos pontos corridos brasileiros, de um dos melhores times da história dos pontos corridos, que em compensação no brasileiro dava mais chance, porque passavam oito, então, ao contrário do que é hoje, que quem está na frente é mais difícil de ser achado, acontecia de um time classificar oitavo e conseguir no mata-mata reverter. Hoje não acontece mais isso, mas em competições sul-americanas era realmente, só para classificar já era um perrengue. Você devia ser titular. Teve um jogo entre River e Flamengo, entre a ida e a volta, um Fla-Flu. E você devia ser titular. Por que você não foi titular nesse jogo? Você expectativa de outra. Cara, esse jogo é maravilhoso porque o Zagallo me chama na sexta-feira pré-Fla-Flu. Mesma coisa do Carlinhos, ele me abraça, vai me levando para o canto e ele fala, Alex, eu estou com uma dúvida e essa dúvida ela vai, nesse coletivo que nós vamos fazer daqui a pouco, ela vai ser retirada. Então, só para você saber ou ainda não definir o time, você vai começar o coletivo no time de baixo. Mas, na segunda parte, eu vou te colocar no time de cima. Então, só para você saber e preparar teu espírito. foi maravilha. Aquecemos, começou o treino, falta no time de baixo, eu vou e 1x0 de falta no Júlio César. O treino segue, 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 faz uma jogada lá, puf, 2x0 no coletivo, faço o meu segundo gol, o Zagallo, pipipipa, pita, parada para a água, eu falei, pô, beleza. Se o velho tinha alguma dúvida, 2x0 para o time de baixo, dois gols meus, eu treinando bem, bem melhor do que os outros, no nível acima dos outros, eu vou para o time de cima agora, comprovo o que eu fiz no time de baixo e jogo o Fla-Fla-Fla no domingo. Quando a gente para para a água, eu só escuto uma música vindo, e falei, cacete, que música é essa? Quando eu olho, Portão da Gávea, vem entrando uma rapaziada cantando o hino do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, e invade o campo. Quando invade o campo, eu olho para os caras, os caras tudo indo para o vestiário, aí eu olho para o Zagallo, o Zagallo falou, pô, Alex, não dá para, não dá para ter segundo tempo do treino, porque esse pessoal invadiu aí, para tirar todos esses caras, vai ser complicado. E aí, resumindo a história, o pessoal gravou o que tinha que gravar, o Alindo Cruz, lindo no banjo, tocando, espetacular, o hino do Flamengo, cantado de uma maneira maravilhosa, e o Fla-Fla do domingo, eu no banco, porque a banda tirou a dúvida do Zagallo, e infelizmente eu não consegui comprovar a primeira parte do treino. Pelo menos você gosta de samba, né? Adoro samba. Não, eu adorava as pessoas que estavam lá, só complicaram o meu Fla-Flu, mas que não muda o, não muda o que eu sinto por eles. Você entrou bem de novo, o Flamengo empatou, belo gol do Gamarra, do Flamengo, esse jogo, e foi um a um, o Denilson começou jogando, você entrou no lugar dele, depois você fala que não tem nada a ver, ele é atacante, é atacante, mas ponta, é extremo, na hora de compor ali. Mas era a dúvida, era a dúvida do, era a dúvida do Carlinhos, e era a dúvida do Zagallo. É, e você não me convenceu em nada, porque eu acho que chegou na hora, tem que tirar, pô, mas o maluco, a gente trouxe, nada contra o Denilson, eu gosto dele, tá? Eu acho que, não sei se, eu estou entendendo isso, melhor, é o jogador mais habilidoso que eu vi, enquanto adolescente, moleque e tal, mas, eu acho que tinha esse peso, eu acho que você, como chegou dessa Olimpíada, como era dos medalhões, o que não tinha... Eu era o menos medalhão, né? É, exato. Eu era o menos medalhão. Gamarra era muito medalhão, o Pet já tinha dominado o território daquele jeito que ele faz, o Denilson, com toda a moral, e é isso. Denilson era da seleção principal, Edilson era da seleção principal. Também, bem lembrado. Era isso aí mesmo? Também. Estamos chegando ao fim da sua passagem, porque são 46 dias e 12 jogos. Então, tem um jogo péssimo aqui, que é um Flamengo Inter, disponível inteiro no YouTube, uma porrada do Inter. Esse jogo, esse jogo, eu tenho uma história boa sobre esse jogo. Bom, conte. Acaba o jogo, nós perdemos para o Internacional, e alguns jogadores foram pedir liberação para os dirigentes. Todo mundo de cabeça cheia queria sair do hotel. E eu tenho a família, a minha esposa é de Porto Alegre. Então, eu fico ali na recepção, conversando com alguns da família, e quando eu me despeço, eu cruzo com o Walter Joaquim, que era o diretor na época. E eu lembro de uma... Tem duas frases no Flamengo que eu jamais esqueci, e eu carrego elas comigo para sempre. E o Walter Joaquim falou, cara, está difícil de você jogar no Flamengo, porque você não entendeu ainda o que é o Flamengo. E aí eu brinco com ele, eu falei, olha, eu estou há pouco no Flamengo, e o que eu mais quero é entender o que é o Flamengo, para que eu possa atingir o mínimo das expectativas criadas em cima de mim. E para que eu possa ter a mesma alegria que eu tive no Curitiba e no Palmeiras, eu possa ter aqui também. E ele falava, não, você não tem o espírito do Juan, do Júlio César, do Alessandro? Eu falei, realmente não tenho e jamais vou ter. Porque essa rapaziada que você citou, chegaram no Flamengo com crianças. Se eu tivesse chegado no Flamengo com 13, 14 anos, e não tivesse esse espírito hoje, eu até poderia ser cobrado, mas eu cheguei no Flamengo há um mês atrás. E faz um mês que eu ouço que eu não tenho o espírito do Flamengo. Então eu tenho, no tempo que eu estiver aqui, eu tenho que procurar esse espírito citado por vocês, citado lá na minha chegada. Porque no dia que eu me apresento no Flamengo, um rapaz chamado Peruano, não sei o que ele era do clube, ele está na apresentação do clube, na minha apresentação, eu dou entrevista, saio por um corredor na Gávea, ele me segura pela mão, ele olha sério para mim e fala assim, você não tem a cara do Flamengo? E como eu não conhecia, eu falei, cara, eu vou tentar ter, né? Faz meia hora que eu estou no Flamengo. Eu estou aqui, eu tenho que, de alguma forma, tentar entender e tentar fazer com que o teu discurso, daqui seis meses, sei lá, ele mude. Então, essa frase inicial desse rapaz do Peruano, que eu não sei o que ele era, ou o que ele é, na verdade. Hoje ele é conselheiro. Na época, não sei se ele era já, mas torcedor. É, então. Mas ele tinha acesso a uma ala que provavelmente pouca gente tinha acesso. E o Walter Joaquim, nesse jogo do Beira-Rio. E, infelizmente, não deu tempo de eu atingir o Juan, o Julio César, o Alessandro. Mas o meu respeito e a minha satisfação pelo Flamengo acabou aumentando devido a tudo aquilo que eu encontrei de dentro. É, explicando, muito ajuda quem não atrapalha. É uma frase que eu vi bastante na minha vida, né? E isso aí realmente ajudou muito a atrapalhar, não só contigo, né? O Zico, quando é apresentado como dirigente do Flamengo, naquela situação que ele passou a gestão da Patrícia, a mesma figura falou para ele voltar para o museu. Esse tipo de posicionamento aí, que na época era muito mais forte, né? Porque na época tinha muito mais acesso. Hoje não tem mais treino na Gávea, como tinha na época. As coisas acontecem no União do Urubu, com a blindagem maior. Ainda tem as questões, né? Porque é um clube social, porque tem vários interesses ali. Mas não é tão... Tão... Vou botar no termo correto, né? Tão bagunça como era. Esse jogo que você jogou 90 minutos contra o Inter, e depois tem um jogo contra o Cruzeiro, confesso que não lembro quase nada desse jogo do Cruzeiro. O Flamengo perde, e nessa altura também já não tem mais chance de classificação no Brasileiro. Não, mas, por exemplo, perder para o Cruzeiro nesse momento era um negócio normal. O Cruzeiro é um dos times que briga ali com o Vasco para chegar pelo título brasileiro. Foi um jogo normal, jogamos num bom nível, o Cruzeiro jogou no nível dele e acabou vencendo. Nada assim de extraordinário. Ele se torna extraordinário porque a nossa campanha no Campeonato Brasileiro era muito irregular, né? Se você olhar os resultados... Tem duas, três vitórias, vem empate, vem duas, três derrotas. Aí teve aquele período da minha estreia até portuguesa que a gente não ganhou de ninguém. Então, qualquer resultado ruim lembrava todo o campeonato. Mas aí já caminhava para o final, os oito já estavam se decidindo, se decidindo. Nossa briga maior era para terminar o quanto mais na frente fosse possível. É, aí matematicamente a gente não tinha mais chance a partir daí. E o Cruzeiro, como você bem disse, semifinalista do Brasileirão, fortíssimo. Se eu não estou enganado, ele é eliminado pelo Vasco. Isso mesmo. É a semifinal do Brasileiro. O Juninho faz um golaço de falta. E um ano, que não só no Brasil, como eu disse, na Argentina também, houve uma injeção de muito dinheiro no futebol brasileiro. Elenco de muito... Fortes. Muitos nomes. O Santos fez uma Sele Santos lá. O Cruzeiro também. Um time muito forte. Então tinha essa situação na época. E aí está me chegando ao fim e na melhor parte. Teve diferença para você jogar sem esse peso, sem essa responsabilidade? Fez alguma diferença ali? Talvez se você tivesse chegado logo de cara, no início de ano, fazendo uma pré-temporada, tivesse um tempo de adaptação, você pudesse funcionar melhor no Flamengo, se não tivesse a situação da Olimpíada. Teve diferença pegar o Corinthians lá como foi? Você acha? Não, porque é isso que eu estou falando para você. Eu já tinha jogado bem um pouquinho contra o Fluminense, eu já tinha jogado bem contra o River Plate. Eu estava numa crescente. Infelizmente, o campeonato para nós tinha terminado. A gente já não tinha mais a chance de classificação. Então já era um olhar para o ano de 2001. De poder comprovar que eu poderia jogar ali e jogar num nível melhor do que eu tinha jogado no início. E aquilo ali eu já tinha conseguido fazer. E aquela coisa, você depois de 10 jogos, você consegue fazer um gol. Que não era a minha média normal, nos times que eu joguei, era um gol a cada 3, 4 partidas. Então aquele gol com a camisa do Flamengo estava demorando para acontecer. E aí aconteceu, num jogo importante, com uma equipe importante, fora de casa. Um jogo que a gente jogou bem, venceu bem. Um jogo confuso também. Muito confuso para o Corinthians. O Corinthians vivia um momento muito parecido com o nosso. A torcida do Corinthians invadiu o campo nesse dia ainda. Deu um periodozinho de confusão ali dentro do jogo. Um torcedor vai direto no Marcelinho. Então era uma partida meio confusa. Mas para mim e para o Flamengo, nesse momento, de continuidade do que estava sendo feito. Porque o time realmente, pós-portuguesa ali, quando troca o Carlinhos e o Zagallo, o time deu uma melhorada. Só que não foi uma melhorada suficiente para classificar entre os oito. É, o primeiro gol e o segundo também. Nessa partida. Isso, fiz dois gols nesse jogo, já com uma participação de ataque mais efetiva, já com conhecimento melhor de posicionamento meu e do pet. Porque uma outra coisa, VJ, que a gente comenta pouco, o que melhora o teu time é você treinar, você conhecer o teu companheiro. E tiveram poucos treinos nesse período, porque jogava picadinho, seguidinho, quarto domingo. Então, quando eu comecei a achar o posicionamento do pet, o pet começou a achar o meu, a gente começou a se enturmar ali com o Edilson na frente. Eu digo o Edilson porque o segundo homem da frente, se nós formos olhar as escalações, sempre tinha uma troca. Jogou o Reinaldo, jogou o Roma, jogou o Adriano, jogou o próprio Denilson. Então, quando a gente começou a achar isso aí, já era o jogo do Corinthians, na sequência já veio o jogo do Vitória e o brasileiro e o ano de 2000 acabam. É, eu botei uma culpa grande no pet durante um bom tempo, até virar amigo dele e falar isso para ele. Ele tinha culpa, você não jogava, que ele era muito territorialista, batia tudo, batia escanteio, batia falta, batia pênalti, era muito, no bom sentido, né, dominante, mas isso eu achava na minha cabeça de torcedor, sem ter contato com ele ou contigo, isso acabou atrapalhando você desenvolver. E ele me garantiu que não. Então, eu acredito nele. Não, mas é verdade. Não, acredite e eu confirmo. Ele tinha a hierarquia, que era normal, e todo o clube tem. Ele batia falta por quê? Porque ele realmente batia muito bem. Eu treinava falta com ele nas oportunidades que nós tivemos e dava para ver que ele batia muito bem falta realmente. E a hierarquia do clube era dele. Eu estava chegando e eu tinha que buscar o meu espaço. E é isso que eu estou falando. No final, eu já tinha o meu espaço. Eu vou embora do Flamengo, o titular do Flamengo. Então, assim, a participação do PET para que eu não funcionasse, ela existiu? Não, não existiu. Até porque, aquilo que eu falei desde o início aqui, o único jogador daquele período que jogou de maneira regular, do início ao fim da minha passagem, foi ele. Porque, por exemplo, o Juan também alternou bons e maus jogos. O Gamarra alternou bons e maus jogos. O Edilson alternou bons e maus jogos. O PET não. O PET veio jogando regular, jogando sempre bem. E essa hierarquia que ele tinha no clube, ela ficava evidente a cada dia. Mas era merecedor, porque realmente o nível que ele jogava era muito bom. E como é que você ficava? Você era da turma do Edilson ou da turma do PET? Ele já começou. Cara, eu não era da turma de ninguém, porque nem deu tempo de fazer isso. Eu sentia que isso aconteceria pela personalidade dos dois. Os dois de personalidade muito forte. E de não carregar nada e não contemporizar. Normalmente, os caras iam para o choque mesmo. Eles iam para a discussão. Mas nesse Brasileiro de 2000 que eu joguei, não aconteceu nada nesse sentido. Eu acho, pelo que eu escuto, pelo que eu ouço dos outros, que isso começa a crescer a partir do Carioca de 2001, quando é a busca do tricampeonato do clube. Mas no Brasileiro de 2000, não. Existiam aquelas discussões, uma coisinha ou outra, mas nada que fosse tão relevante. Trocando resenha. Estreia do Edilson em 2000. Tem a ver com o assunto, né? Quanto ao Atlético Mineiro, você ainda não estava lá. Ele contratado a peso de ouro. Um grande atacante, um grande jogador. PET já muito bem. PET demorou, sendo justo também. O cara do Flamengo no primeiro semestre foi a Tirson. PET chegou a ser reserva em 2000. Chegou a sofrer com o pessoal querendo negociá-lo, essas cobranças que não tem a cara do Flamengo, essas coisas, né? E ele ficou e acabou conquistando o espaço dele. Começou a jogar muito a partir do Brasileiro de 2000. E na estreia do Edilson, com PET assim, ele pede para o Carlinhos... Pede. Pede é uma forma delicada de falar, né? Ele fala... Tira o gringo! O gringo está... Na estreia dele. Isso está gravado, não estou... Está aí, está inclusive, né? Um bom Instagram, no YouTube. Ele pede para tirar o PET e aí começa, né? Imagina como é que o Sérvio recebeu essa... No campo, durante o jogo, os dois discutindo. Já era o primeiro jogo do Edilson. Então já era uma prévia, como você disse, pelas personalidades do que aconteceria em 2001. Você joga contra o Vitória, joga bem, faz um gol, time ganha, 3x2, se despede do Brasileiro. Projeção. Primeiro, por que você não deu... Pô, você foi tão bem recebido. Recebeu em dia. Pô, todo mundo ali. Por que você não ficou... Eu tinha contrato até julho, na verdade, né? É um ano, né? Julho de... É, julho de 2001. O que acontece? Acaba esse jogo do Vitória da Bahia e o time entra de férias. Ao time entrar de férias, o Flamengo começa a marcar a programação de reapresentação do ano seguinte. Nessa reapresentação do ano seguinte, eu recebo um telefonema do Palmeiras. Perguntando se eu queria retornar para o Palmeiras para jogar a Libertadores de 2001, que o Palmeiras tinha garantido a vaga. E aí, eu falei, cara, nós temos um problema para resolver. Eu tenho um contrato com o Parma, que me emprestou o Flamengo. E quando eu fui para o Parma, seis meses antes, o primeiro time citado para eu ser emprestado era o Palmeiras, porque eu já era jogador do Palmeiras, tinha sido negociado com o Parma. E naquele momento, o Parma falou que não faria negócio com o Palmeiras, porque não tinha muita lógica um clube que eles tinham sido patrocinador, comprar um jogador daquele clube e reemprestá-lo para o próprio clube. E eu expliquei isso para o presidente do Palmeiras, e o presidente do Palmeiras falou, não, não tem problema. Mas você tem que acertar a sua saída no Flamengo. Eu procuro o presidente de mundo na época. Conto essa história para ele, e a resposta dele foi a seguinte, se você abrir mão de 100 mil, você está liberado. E na hora que ele fala isso, eu falei, então eu vou para o Palmeiras, porque eu não vim pedir para ir embora do Flamengo. Eu vim contar para ele que o Palmeiras me ligou. E ele me deu a resposta de que se eu abrisse mão de 100 mil do meu contrato, eu estaria liberado. Na hora eu penso, o Flamengo não me quer aqui, né? A partir disso, eu começo a negociar o meu retorno para o Palmeiras, abro mão desses 100 mil, que eu nunca tinha visto os 100 mil, porque o Flamengo não tinha me pagado nada, abro mão no contrato e volto para o Palmeiras. Como é que eu recebo esse dinheiro, veja, eu tenho dinheiro de televisão, dinheiro que as televisões pagavam para os clubes na época, o meu advogado consegue bloquear esse dinheiro. nesse mesmo período que eu estou discutindo o meu retorno para o Palmeiras. E o meu advogado bloqueia e entra em contato com o Edmundo e fala, olha, eu vou tirar a parte que pertence ao contrato do Alex e libera o dinheiro para o Flamengo. O Edmundo vira para o nosso advogado, sim, mas olha que ele abriu mão dos 100 mil. O meu advogado não estava sabendo ainda da história. Eu falei, não, o Edmundo está certo. Eu realmente abri mão de 100 mil para que ele me liberasse para ir para outro clube, que esse clube vai ser o Palmeiras. Então, em cima desse bloqueio, em cima da oferta que o Edmundo acabou me fazendo, a minha história com o Flamengo acaba dessa forma. Recebeu proposta para voltar depois? Então, essa é a parte legal que eu jamais imaginava que aconteceria, né? Porque aí eu volto para o Palmeiras, volto para o Palmeiras, meu primeiro gol em 2001 no Palmeiras é contra o Flamengo, no Rio São Paulo. A gente ganha 1x0, 1x0 Palmeiras ganha 1x0, eu faço o gol. E os anos passam, eu volto e enfrentei o Flamengo em 2003, que fizemos a final da Copa do Brasil, e fui embora para a Europa e volto. Quando eu volto da Europa, o Flamengo está nesse processo de mudança. Bandeira de Mello é o presidente, aquela rapaziada toda está cuidando do Flamengo. E eu converso com esse pessoal no meu retorno em 2012, e eles me contam uma história. Olha, o Flamengo está fazendo, está tendo um cuidado com as suas contas, o Flamengo está olhando para frente, a gente precisa de jogadores que consigam nos ajudar nesse período, e eu falo para eles, cara, eu acho isso fantástico, eu agradeço, mas eu não sou esse jogador, porque a hora que o Flamengo estiver em cima daquilo que o senhor está me falando, eu já vou ter parado de jogar, porque na minha ideia é jogar mais dois anos. E ele agradece a conversa, eu agradeço a conversa, e vejo o Flamengo se refazer. E eu sempre brinco com o Diego Rivas que ele é o cara que aquela conversa que aconteceu comigo acaba acontecendo com ele. Ele volta da Europa, ele é introduzido nesse processo do Flamengo, ele se torna uma peça importante para o Flamengo, ele joga num bom nível, e ele se despede do Flamengo com todas as pompas que é merecido por tudo aquilo que ele fez dentro de um Flamengo organizado que o Bandeira comentou comigo lá atrás, em 2012. Então, realmente, aquilo que... Eu tive duas conversas espetaculares com dirigentes, essa com o Bandeira e uma com o Calil, presidente do Atlético Mineiro. E tudo aquilo que eles falaram que fariam pelos seus clubes, eles acabaram fazendo, e esses clubes do Flamengo e Atlético acabaram chegando naquilo que os dirigentes da época imaginavam. E o Flamengo ainda, acredito que tenha chegado antes daquilo que o Bandeira imaginava na época. O Bandeira falava para mim em quatro, cinco anos. Então, eu acredito que chegou naquele período, no auge ali do Jesus em 19, fazendo o que fizeram, e o Flamengo sendo o Flamengo que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. É, uma crescente, né? O Diego ruiu muito osso, mas com certeza o raciocínio é totalmente correto. E vou falar pelo lado do torcedor, né? São jogadores que a gente queria ver no Flamengo e a partir da década de 2000 não conseguia mais ver, né? Porque acabaram as grandes contratações, acabou isso, né? Durante um tempo para o Flamengo. E a partir daí, a partir do Diego, voltou o Flamengo a ser forte no mercado, a atrair grandes jogadores. E as coisas aconteceram desse jeito. Alex, sensacional, hein? Agradeço. Agradeço para dar uma limpada em umas coisas que, de repente, as pessoas desconhecem, às vezes, tem um pouquinho de preguiça de pesquisar, então, com a gente contando, fica um pouquinho mais fácil e mais limpo, né? Para entenderem isso. Você falou tudo. Não tem nenhuma resenha que você esqueceu de contar, não, que seja boa. Claro, posso até... Posso até ter esquecido, né? Mas, assim, foram 45 dias, mas 45 dias intensos, né? Porque o time jogou mal, o time ganhou um clássico importante, o time teve próximo de classificar e não classificou, eu comecei mal e melhorei no final, eu poderia ter ficado... Acabei saindo. O mais legal para mim, que é onde eu mais valorizo o Flamengo, é que depois, nós estamos falando disso de 2000, eu ainda joguei mais 14 anos. Então, eu ainda tive a chance de jogar no Cruzeiro, de ser campeão com a Seleção Brasileira, de me encontrar com o Zico na Turquia e da gente fazer... Uma história espetacular lá, o melhor período da história do Fenerbahçe, o Zico é o meu comandante, quer dizer, eu jamais esperava que, saindo como eu saí pela porta dos fundos do Flamengo, com uma expectativa frustrada encontrar o Zico quatro anos depois, cinco anos depois, e fazer a história que nós fizemos lá na Turquia, que foi o seguinte, tudo aquilo que eu encontrei no Flamengo, de falta de organização, eu comecei a me cobrar depois para que eu tivesse. Porque uma das coisas que eu sempre me cobrei é que eu não poderia ter o comportamento que eu tive no Flamengo de entrar no Oba-Oba do clube. Então eu comecei a treinar muito mais, eu comecei a me aprimorar muito mais, eu comecei a cobrar situações de companheiros que de repente eu achei que eu poderia ter feito no Flamengo e acabei não fazendo. E conhecer o Flamengo por dentro, a força do clube, a força da sua camiseta e principalmente a força do seu torcedor, fez com que eu entendesse que para frente, para que eu funcionasse como um jogador de futebol de bom nível que eu queria ser, eu tinha que ter um comportamento diferente do que eu tinha tido naqueles 45 dias. Então esse é o agradecimento que eu sempre fiz e vou continuar fazendo ao meu período de Flamengo. Foi muito bom você tocar nesse ponto para a gente finalizar. Seja mais específico, o que você tinha de Oba-Oba, que você às vezes bota a culpa em você? Ah, eu passei por lá, foi culpa minha. Às vezes você coloca a culpa em você em algumas entrevistas, já vi. O que você, da sua parte, que você está citando aí, que poderia ser melhor e foi melhor a partir dali? Tem algum exemplo específico para dar? Tem, tem. Por exemplo, treino 4 horas da tarde e eu chegava 15 para as 4. E treino 4 horas da tarde e eu sempre cheguei 2 horas da tarde. Só que a pergunta que eu me fazia era o seguinte, por que eu vou chegar se os outros não chegam? Por que eu vou chegar se o clube não exige? Então eu ficava jogando para os outros e uma responsabilidade que era minha. Essa história que eu acabei de contar da concentração do jogo do Botafogo. Eu comecei a olhar aquilo, ao invés de eu me revoltar com aquilo e achar aquilo errado, eu comecei a fazer a mesma coisa. Ah, se o jogador chega tarde na concentração, eu também vou chegar tarde na concentração. Quantos anos você tinha? Então, eu tinha 23, né? 2 mil. Tinha acabado de fazer 23 anos. Então, assim, quando eu olho para aquele período, então eu vou te dar exemplo. Treino na Turquia, os treinos na Turquia à tarde é 7 da noite, na verdade, né? Eles não treinam como nós treinamos 3, 4 horas da tarde, eles treinam 7 da noite. O que eu fazia? Eu me juntava com o meu preparador físico do clube e marcava com ele 4 horas da tarde. Eu ia fazer treinos específicos que me ajudariam ali. Então, por exemplo, treinos de falta. Ah, o pet que bate, eu vou treinar menos do que eu posso treinar. Por quê? Porque é o pet que bate. Então, assim, eu entrei numa onda de jogar para um terceiro uma responsabilidade que era minha, que após o Flamengo eu nunca mais fiz. Que após o Flamengo eu comecei a ficar chato comigo, de treinar mais, de exigir dos outros, de cobrar situações que, de repente, eu podia ter feito antes. Então, nisso eu coloco a responsabilidade em mim, porque ninguém pode cuidar de mim melhor do que eu mesmo. Então, essa situação do Flamengo me ajudou muito a crescer nesse sentido. Então, se eu fizesse isso, que eu acabei de citar no Flamengo, talvez eu não jogasse bem no Corinthians. Eu poderia ter jogado bem 3, 4 rodadas antes. Então, é nesse sentido que eu me responsabilizo. É óbvio que, no meio do caminho, existem outras vertentes que fazem parte do futebol, mas que eu não controlo. A minha parte que eu controlava, infelizmente, eu controlei mal. Perfeito. Que coisa maravilhosa. Melhor do que eu esperava. É sempre bom quando é melhor do que a gente espera, né? Coisa boa. Obrigado, tá, Alex? Grande Vegetta. Beijo aí, um beijo na família, um beijo na torcida do Flamengo, que, pra mim, é prazeroso quando eu volto ao Rio, quando eu encontro flamenguistas por aí e a gente tem a oportunidade de falar sobre. E mesmo sendo pouco tempo, mesmo as coisas não sendo dentro daquilo que era expectativa, eu tenho o prazer e a satisfação de dizer que um dia eu tive a oportunidade e a honra de jogar com a camiseta do Flamengo. É isso, galera. É o Jogo Onde? É isso. Você tem aspas aqui, sonoras aqui, ou trechos pra cortes de podcast que você atualmente não ouviu em outro lugar porque não é tão falado assim e, pelo visto, tem um interesse grande sobre os assuntos. E a galera, às vezes, é questão de ter que cumprir com uma pauta específica e não segue aqui a nossa pauta específica é específica pra caramba. É falar do que não estão falando geralmente. Valeu? Um abraço, Alex. Valeu, galera. E aí Vamos lá.